Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, você que está chegando agora nesse canal seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e se não for inscrito, te convido a se inscrever nesse canal, vir fazer parte dessa família. E gente, hoje é dia de que? Dia do cacto. Ai, quanto eu amo os cactos. E hoje eu vim mostrar para você flores lindas de cactos. Deixa eu puxar para cá, que hoje não está muito claro por aqui. Esse Astrophytum, Astéreas aqui, maravilhoso, me florindo hoje. Deixa eu ver se tem mais algum. Então, tem um ali com botão. A Lobívia eu já mostrei, já floriu. Aquele dali está com botão, é rosa, é lindo. Esse fofuchinho aqui está com florzinhas. Mas hoje quem está reinando aqui na bancada é esse Astéreas maravilhoso aqui. Ó, lindo. Ela é amarela bem clarinha e meia rosadinha por baixo. Linda, linda. Mas, quem eu queria mesmo mostrar para vocês é outro bonitão. Outro bonitão maravilhoso que eu vou ali mostrar para vocês. E que eu estava tão ansiosa, aguardando. E consegui. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente, quem está começando a abrir por aqui. Olha que linda. Não é amarela inteira, né? Olha que por fora ela tem as pétalas na cor vinho. E por dentro ela tem as pétalas amareladinhas com vinho. E choveu muito essa... De ontem para hoje choveu bastante. E o sol, agora que está aparecendo bem pouquinho, está mais mormaço do que o sol. E ele acho que está começando a abrir. Olha que lindo. Será que eu vejo ela inteira, aberta hoje ainda, para mostrar para vocês? Não sei. Se eu ver, eu mostro. Então, gente, consegui pegar. Olha. O máximo que eu consegui ver ela aberta é assim, olha. Hoje amanheceu nublado, aí está abrindo um solzinho. Não sei se o sol estivesse mais quente como estava esses dias, se ela abriria mais, né? Mas o que ela abriu hoje para mim, que já deixa a gente feliz, né? De ver a primeira flor aqui no meu jardim. Deixa eu segurar o cabelo. Olha só. Foi esse, desse jeito aqui. Achei ela muito bonita. Com esse mesclado de amarelo com vinho. Grande. Olha. Ah! Ó. Grande, está vendo? Deixa eu ver. Vou mostrar de pertinho. A parte de dentro dela é bem grande. Bem cheia, está vendo? Achei muito bonita. Então, ele já me presenteou. Então, tem mais ou menos um ano que eu coloquei ele no chão. A gente mudou aqui 15 de janeiro do ano passado. Já fez um ano que a gente está morando aqui. E, pouquinho tempo depois, a gente fez o canteiro. Então, tem um ano que a gente colocou ele aqui no chão. E ele já cresceu um pouquinho e já me presenteou com essa flor. Acredito que seja porque ele foi para o chão, né? Não sei se ele estivesse no vaso, ele teria me dado essa flor agora. Mas, eu acredito que seja porque foi para o chão, pegou muito sol. Esse ano foi de muito sol. Então, acredito que tenha sido isso. E aí, vocês gostaram? Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu vim mostrar ele pela última vez. Ele já tem três dias que essa flor fecha e abre. Então, é uma flor que dura, né? Isso eu acho muito lindo. Porque dá tempo da gente aproveitar, né? Olha só como o dentro já está diferente, está vendo? Olha o sol. Dentro já está fechadinho, olha. Então, ela já modificou um pouquinho aí por dentro. Então, hoje é o terceiro dia. Não sei quantos dias ela fica abrindo e fechando. Mas, eu fiquei feliz porque é uma flor que a gente consegue aproveitar, né? Consegue aí ficar feliz com ela, aproveitando ela por mais de um dia. Então, é isso. Vou finalizando por aqui. Nesse meu jardim de cactos. Peço a você que deixe aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.